2023 já chegou e o Azores Pato Branco corre atrás da classificação no Paranaense. O Pato Basquete quer a vaga no NBB e o Pato Futsal já iniciou os treinos da temporada. Está faltando alguma coisa? O programa Bate Bola, que volta ao ar na próxima segunda-feira, mais cedo, às 7h15. A equipe esportiva espera por você!